A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos celebrar a trajetória do cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo, com mais de 50 anos de carreira, composta por diversos álbuns solo e muitas parcerias. A mais recente, por exemplo, foi com Chico César. Ele contou sua história desde Petrolina, lá no Pernambuco, na sua cidade natal, até a vida no Rio de Janeiro. Falou da humilhação sofrida quando esteve preso em 1969 e 1975, durante a ditadura militar. E também contou histórias de muitas canções e encontros musicais. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos começando mais um programa na quarentena e hoje um programa muito especial, que eu tenho o prazer de receber aqui. Receber numas, né? Porque a gente não está mais no estúdio. A gente começa a falar, vamos receber aqui. Bom, a gente está recebendo, do ponto de vista... Online-mente. Online-mente é bom. Online-mente. Online-mente. Preciso aprender esses adverbos novos aí. Online-mente. Online-mente. Recebendo o Geraldo Azevedo, que é um prazer recebê-lo aqui. A gente já queria tanto trazê-lo no estúdio, não pudemos, mas agora a gente está matando a saudade aqui, matando a vontade de conhecê-lo e bater um pouquinho de papo com você. Sobre música brasileira, né? E sobre os trabalhos que você tem feito, né? E você já está desde os anos 60 trabalhando com música, né? E está firme e forte. E vocês são, essa geração de vocês, que eu me incluo um pouco, porque eu sou um pouquinho mais, 10 anos mais novo que você, mas essa geração deve ser reverenciada, porque vocês continuam no ativo, trabalhando, produzindo. e é uma coisa impressionante. E firme e forte, né? Isso aí é um exemplo. E gostando. E gostando. É um exemplo para a rapaziada, que a gente sempre fala aqui, quando vem na rádio, está lançando o primeiro disco. Ai, está difícil. Olha aí o Geraldo Azevedo. Olha aí o pessoal todo trabalhando firme e forte, né? Não pode reclamar. Geraldo, antes da gente falar um pouquinho do teu trabalho... Não, eu agradeço primeiro o convite, esse convite de você falar. E até, também, eu já tinha recebido, realmente, antes, o convite para ir aí. Numa época que a gente trabalhava muito, viajava muito, não tinha tempo, né? Não dava tempo. Agora a gente está com tempo suficiente, que graças a Deus, quer dizer, você vê que tudo sempre tem um lado bom e um lado ruim das coisas, né? Não é verdade? A gente tem que tirar proveito de tudo. Então, foi uma oportunidade muito grande agora de poder realizar esse encontro aqui com você. Para mim também é um prazer. E estar aqui antes, a agenda da gente não deixava. Não, e às vezes, como o programa na hora do almoço, né, Geraldo? Às vezes, o cara está em trânsito e estava passando o som, ia almoçar, vinha do rio, passava o som e parará e tal, muito correria, né? Isso era uma dificuldade normal. E outros artistas, amigos, queridos e tal, que eu consegui entrevistar só depois das 5 da tarde, por motivos técnicos, digamos assim. É verdade. O pessoal trabalha de noite e tal, e só depois do almoço. Então, os caras falavam, vou no seu programa, que hora que é na hora do... Hum, tal, era mais difícil. Mas vamos deixar de lado tudo isso, é um grande prazer em recebê-lo. Vamos falar, antes de mais nada, como é que você está lidando? Isso é uma enquete que eu faço com todos os artistas, a turma da nova geração, a turma que está firme e forte. Como é que você está lidando com tudo isso desde março, a pandemia? Eu estava vendo a sua agenda, tinha uma agenda de shows gigantesca, né? Estava vendo aqui, muito show para fazer. Parou tudo. Como é que você resolveu? Como é que você lidou com tudo isso, Geral? Não, realmente foi muito difícil o começo. Foi até meio assustador, meio tenso, né? Porque o que é que vai acontecer? Quando? Quando isso vai sair? Então, realmente, a gente foi se adaptando a esse tipo de vida. Por outro lado, tem um bocado de coisas que eu digo assim. Sempre tem o lado bom das coisas, o lado que tem que tirar proveito. Eu nunca tinha tirado férias de minha vida, nunca tinha parado, entendeu? Nunca, rapaz. Mas, desde a década de 70, comecei de 70 para cá, minha vida sempre foi agitada, agitada. Vou para lá, vou para cá, o mundo inteiro. O Brasil já é um continente, né? E só no Brasil, eu viajei esse Brasil todo várias vezes para lá e para cá. Europa, França, Bahia, como dizem. Outros países também, as coisas de ir para a Europa, para a Ásia, para a África. A gente não para, entendeu? É uma coisa assim que eu nunca tinha tudo férias. Então, as curtições minhas da vida realmente eram as viagens. Tem vezes que eu ia fazer show na França, tinha três shows e eu passava 12 dias, 15 dias, entendeu? Tirava proveito dessa viagem, do show. Mas e os shows aproveitavam para conhecer o lugar aí um pouco. É, exatamente. O meu turismo foi, se baseou sempre em relativo ao trabalho. Aliás, nunca fui turista na minha vida. Mas, nessa parada aqui, a gente teve que ficar meio recolhido e é diferente, né? Eu também já fui preso na minha vida. É, não sabemos a história, daqui a pouco você vai contar. Mas você ficar... Hoje em dia tem prisão domiciliar, nunca tive esse privilégio. Só na pandemia. E, além do mais, quer dizer, no momento que a gente está vivendo, a gente sofre muito com a expectativa, com a maneira que é tratar todas essas situações, né? Porque a gente passou num momento... Além da pandemia, um pouco de pandemônio também, governamental. Aconteceu muito essa coisa assim, que não tem uma coisa muito sólida no que você se baseia, assim, não tem uma liderança, assim. Até o contrário, a gente tem uma antiliderança, às vezes, que deixa a gente um pouco atordoado, uma expectativa muito pior do que eu poderia pensar. Mas o fato é que eu sempre sou um homem também, de muito ponto de vista, na frente. Eu tenho uma natureza ao meu redor. Sempre que eu estou nesse pandemônio, na minha cabeça de pandemônio, procuro sair através da música, através de olhar a natureza, de ter essas coisas bonitas ao meu lado, a vida. A vida é bonita de todo jeito. Nós moramos num país que, se você pensar nele, toda a sua diversidade cultural que tem nele, e toda a sua diversidade também vegetal, animal. É um país com a conservação que tem, não tem muito... Agora está começando a ter uns tornadozinhos, uma coisa assim, mas é um país que nunca teve terremoto. É um país de paz, o nosso Brasil. Então, eu sei que esse momento foi um momento muito difícil de a gente ter passado por essa pandemia, num momento em que a internet também se desenvolveu cada vez mais, que foi positivo para a gente poder, até fazendo isso aqui agora que a gente está fazendo, vai procurar também o processo das pessoas de cabeça ruim, de fake news, essas corretoras de notícias ruins, de inventarem notícias, de distorcer os caminhos que podiam seguir, da negação, do negacionismo, um bocado de coisa assim, da dimensão cultural relegada, um bocado de coisa que a gente está vivendo. Isso tudo abate a gente de um jeito, mas, por outro lado, dá uma força muito grande. A gente tem que continuar a fazer as coisas que a gente faz, porque, através das coisas que a gente faz, já conquistou muita coisa. Eu acho que sou aliado de um processo. Eu sou da década de... Eu comecei a minha atividade... Eu sou da década de 40, e quem nasceu da década de 40 são vencedores. 45 para ser preciso, não é? É, em 1945. Então, o povo da década de 40 sempre é batalhador. Então, e a gente viveu momentos assim, quando a gente pegou o nosso lado adulto, começou a ser adulto, foi a época de ditadura, a gente já tem que começar a lutar, a não ser que você entrasse nesse universo negacionista que não dá para viver. Você ficou, no primeiro momento, quando você falou que tinha uma atividade, e tem, eu vi o Agenda, o Suo Calendário, viajando para a Europa e tal, e emendava, né? Tinha o Carnaval, depois espera, tem o São João. Vocês fazem eventos na sequência, não só os seus shows pessoais, como eventos que você participa, né? Que são outros projetos que não são exatamente só seus, né? E tem muita atividade, muita coisa para fazer. Você não pintou assim um momento meio de... Porque a gente conversou com muitos artistas que ficaram até um pouco deprimidos no primeiro momento. Falei, como é que eu vou me lidar com isso? Eu não posso fazer show, eu gosto de fazer show e tal. Como é que foi lidar com isso nesse momento? Você que faz show para chuchu, né? Isso foi difícil mesmo, assim, não viajar, cara. Eu passei um ano sem ir no aeroporto, rapaz. Eu ia toda semana, cara. Toda semana eu estava em algum aeroporto. Tinha semana que eu passava por cinco, seis aeroportos, entendeu? No Miss Área de Bó, você já chamava pelo nome, assim, Oi, tudo bem e tal, conhecia. Não, era impressionante essa coisa. Conheço vários aeroportos do Brasil, com intimidade dos lugares que devem ficar. Porque eu viajava demais. Isso foi muito difícil, assim, ficar paradão mesmo, assim. Mas eu tenho isso aqui, cara. Isso aqui é um parceiro. Esse parceiro aqui é a minha meditação. Talvez, através do violão, eu consigo meditar e fugir um pouco da confusão mental que a gente fica perante a tempestade que está em volta. Pois é. Eu estou te falando isso porque eu senti que muitos artistas, não por conta própria, o cara dá um baque mesmo, né? Porque a vida do cara estava concentrada em shows. E aí o cara para com o... Enfim, o meio de vida da pessoa, né? Corta. É uma coisa que é impactante mesmo, né? Isso aí é esse impacto maior. É o impacto maior que tem isso aí. Por duas razões. A primeira é de você perder o ritmo de trabalho que você tinha, da realização dos projetos que você está fazendo, né? Porque quantos projetos meus foram interrompidos? Eu estava fazendo o show ainda de lançamento do disco Solo Contigo. Solo Contigo. Eu ia iniciar o projeto com Chico César, Viola e Voz, né? Viola e Voz. Eu ia iniciar esse projeto, já estava. E também estava com o projeto de entrar em estúdio para gravar disco e tudo. Ninguém podia ficar dentro de um estúdio, era muito perigoso. Então, teve que abolir essa ideia também. Hoje em dia eu já estou voltando devagarzinho com uma pessoa no estúdio e tal, tentando resolver alguma coisa assim para o futuro deixar a obra já pronta. Mas, realmente... Tem também o arraial de Geraldo Azeveiro que você faz com temática do São João, basicamente. É, como todo carnaval em si. Todo ano eu fazia carnaval. Carnaval e São João. Há mais de 30 anos, sei lá. Eu faço todo ano. É tanto que... A gente tinha feito também um CDzinho, um EP de carnaval que ia terminar no CD. Não concluí também. Além dessas coisas de ficar parado, de não realizar, ainda tem a coisa também de você não ganhar mais dinheiro. Entendeu? Epa! É, não ganhar mais dinheiro. E você tem uma turma muito grande ao redor de você de pessoas que dependem, de pessoas que estão envolvidas com o seu trabalho, que dependem desse trabalho também. Entendeu? É, porque a gente é uma turma da graça. É, no meu caso, eu continuo criando aqui, construindo. Eu estou com uma obra nova, incrível, vamos dizer assim, para poder lançar. E aí não sei nem como, ainda quando lançar, porque todo mundo está querendo fazer isso. E aquela coisa que você falou, rádio agora é assim, você faz um programa de rádio e aparece também. Quer dizer, imagina também, o disco também hoje em dia está se cobrando assim. Tem que fazer clipe. Tem que fazer clipe. Você tem que fazer clipe, ou então filmar a gravação. Entendeu? Porque não tem sentido mais. É, você só ouvir, você quer partilhar. O público está ficando... Esse lado aí está... Então, tudo você tem que mudar também um pouco a sua concepção de como vai fazer daqui por diante. E o fato também de... um jeito de entrar alguma grandazinha, porque muita gente está precisando dessa grana. Não serve isso. Claro, claro. Não estão falando... É uma coisa assim. E a gente... Fazer lives, você tem que fazer lives. Você está fazendo lives também. Quando você pode... Fiz algumas lives. Fiz algumas lives. Agora, você tocou num ponto, Geraldo, que eu queria puxar, que é um ponto legal. Você falou de rádio. Eu sei que você gosta de rádio. Eu sei que você começou lá em Petrolina. Adoro rádio. Tinha um programa de rádio chamado Por Falar em Bossa Nova. Era esse o nome mesmo? Exatamente, galera. É lá em Petrolina. Como chamava a rádio? Fala o nome da rádio lá. Você lembra do prefixo? Emissora Rural, A Voz do São Francisco. Emissora Rural, A Voz do São Francisco. Foi a primeira rádio lá em Petrolina. E, nesse tempo, eu comecei... Eu tinha 16 anos e já comecei a me envolver com a música. Porque, antes, eu morava na roça. Até 13 anos de idade, eu morava na roça. Quando passei para a cidade, aí fui me envolvendo. Na hora de música, a música sempre me encantou muito. E eu tocava aquela Seresta, lá em Petrolina. Quando eu cheguei lá, eu já tocava um pouquinho de violão. e lá não tinha luz elétrica. Era um gerador. Não tinha ainda Paulo Afonso, ainda não. Era como chama o bairro Jatobá, né? Chama bairro Jatobá. É, morava no bairro Jatobá. Não era bairro, era fazenda. Zona rural. Zona rural. Zona rural. Hoje ela se transformou em bairro porque a cidade cresceu muito. Claro. Espalhou, né? Entendi. Alcançou Jatobá. Fizeram até uma homenagem para mim lá. Opa! Voltaram o nome das ruas. É, voltaram o nome das ruas com músicas minhas, né? Aí tem Rua Dia Branco, Praça Bicho Sete Cabeças, Avenida Caravana. Olha, que legal. Tem até a Avenida Geraldo Azevedo. Opa! Já pensou? Tô pegando aqui. Onde você tá? Eu tô aqui em Petrolina, tô pegando a Geraldo Azevedo, vou entrar no Dia Branco aqui daqui a pouco. A Rua Berequeque. Berequeque, todas as músicas. É a Rua Berequeque, Caravana. É uma homenagem. Homenagem bacana, né? Aí, mas você diz aí, por favor. Deixa eu te contar, se eu puder terminar. Aí, quando eu comecei a me envolver com música em Petrolina, foi exatamente no surgimento da Bossa Nova. E eu que tocava aquelas serenatas, que a gente chama violão pé duro, pois, ok. Entendeu? Aí, quando surgiu os acordes da Bossa Nova, o meu encantamento, que eu já tinha através dos filmes também, que a música das trilhas sonoras de Hollywood era uma coisa que me encantava demais, com aquelas orquestrações. Então, a Bossa Nova foi uma coisa parecida. Eu sentia que fosse... Eu não sabia nem o que era a Bossa Nova, o nome de Bossa Nova, mas aquele som, o meu encantamento foi tão grande que eu comecei a ficar louco de querer... Passei a buscar um... Arranjei o disco de João Gilberto, me tranquei dentro de casa para tentar entender e ouvir. Acho que teve um disco de Amor, Suíza e a Flor. Eu vi na minha adolescência um milhão de vezes, mais de um milhão de vezes. E também, quando chegavam músicos de fora, normalmente vinha a orquestra do Rio de Janeiro para tocar nos bairros lá do clube da cidade, sempre que iam guitarristas, eu ia para o baile, pagava. Não era para ir para dançar, eu ia para ver o cara tocar. Normalmente, vinha uma música... Opa, aprendi. Muitas vezes, eu saía do próprio baile para ir em casa para experimentar aquilo que eu aprendi ali de ouvir de orelha, de olho e orelha, né? Aí voltava... Aprendi, vou voltar para o baile para aprender outra coisa, entendeu? E como é que foi a transformação do pé duro para aquelas cestas com o nono ali, tipo o João Gilberto, aquelas... É um negócio complicado, bicho. Eu gostava dos sons. Gostava dando o som dos acordes dissonantes, né? É tanto que... Aí, quando me chamaram para fazer esse programa, porque eu já comecei a tocar Bossa Nova, a minha primeira música que era o tema desse programa, era só um instrumental de Bossa Nova. Uma vinheta você fez. Uma vinheta. Era uma vinheta meia-grandezinha. Eu abri todo o programa com uma vinheta meia-grandezinha, que era uma espécie de uma... João Gilberto tinha feito uma música chamada O Abraço do Bofar. Inspirado nessa música, eu fiz essa música, que eu chamava O Abraço do João. E foi por aí. Aí começava assim, falando... E por falar em Bossa Nova, apresentação geral do Azevedo. Era assim que era? É. Eu tinha... Não. Na verdade, na verdade, assim, não. Eu tinha um cara que fazia o programa comigo. O Carlos Alcúcio. Ele era o mais locutor e eu era o mais... Eu ia lá cantar, velho. Eu cantava o programa inteiro. Músicas que eu ouvia de João Gilberto, de Silvinha Pérez, de... Até quando, no final do programa, surgiu Jorge Ben, já com aquela Mais Que Nada, chegou a entrar no meu programa Mais Que Nada, então chove e chuva. Ainda cheguei a cantar nesse programa essas músicas ligadas à Bossa Nova, ainda como se fosse Bossa Nova. Aí, no final da Bossa Nova. Aí, é 63 o esquema novo. 63, 64. 62, 63. Aí, final de 63, fui para Recife para estudar, para vestibular. Curioso que você se apaixonou pelo som do João Gilberto e ele nasceu do outro lado, de Petrolina, que é Juazeiro. Cara, enxerguei a conhecer... Você conheceu ele? Eu tenho um dia que João Gilberto foi lá em Juazeiro. Ele é Astru de Gilberto. Ele era casado com Astru. e ele tem um... Eu aprendi muito também. Eu conheci um colega de João Gilberto, Odésio, que ele morava... Era colega dele do tempo que ele morava lá e era músico. Era um músico reconhecido lá em Petrolina e Juazeiro. E esse cara me deu muita luz. Eu ia lá na casa dele para aprender coisa. Ele que me ensinou o negócio de cifra. Cifra? Deu falar em cifra para mim. Eu não sabia o que era isso. Para mim, naquele tempo, era primeira, segunda e terceira. aí veio cifra, sétima. Aquilo ali foi uma luz incrível, cara. Esse Edésio me ensinou. Então, quando o João ia para Juazeiro, o Edésio chegou, ligou para mim e disse, Geraldinho, o João vem aí. Já falei com ele, a gente vai ter um encontro. Tá legal. Fui lá, segundo dia, fui encontrar com o João. Eu lembro que o João vinha andando de bicicleta, empurrando uma bicicleta assim. o Edésio me apresentou a ele. Marcamos um encontro. Ele tinha ido em Juazeiro exatamente porque o pai estava doente. E ele marcou. Quarta-feira, vou se encontrar para a gente tocar. Eu digo, João, vai ser meu sonho, vai ser meu sonho encontrar você tocar. Aí, na terça-feira, o pai dele morreu. Aí, foi cancelado no nosso encontro e já virou um funério. Houve um encontro pessoal, mas não um encontro musical. Mas não houve um encontro musical. Mas, por outro lado, muitas vezes, a Miúcha falava assim, Gerardinho, o João está ensaiando uma música sua. Não larga ela o tempo todo e nunca gravou, que era aquela música. Quem inventou... É. Quantas canções parecidas e tão desiguais como as coisas da vida coisas que são parecidas você tem impressões digitais. É uma canção que eu fiz com o Renato Rocha chamada Inclinações Musicais, que deu título a um disco meu. Eu já estou vendo, na hora que você cantou, eu já estou vendo a cara do João... É. Já estou vendo ele fazendo as inclinações musicais. E quando eu fiz essa música, realmente, tem muita influência dele. Tem a ver, ele cantar essa música. Legal. Bom, aí você, do segundo capítulo da nossa minissérie Geraldo Azevedo, você está indo agora para Recife. Muda tudo, vai para Recife, cidade grande, larga a terra natal, Petrolina, vai para lá, encontra outros músicos. Como é que foi esse impacto? Sempre é um impacto, sair de uma cidade menor ou maior. É incrível, quando eu saí de Petrolina para Recife, eu não tinha expectativa nenhuma em relação à música. A coisa era... Eu só saí de Petrolina porque lá, na época que eu morava lá, só tinha até o ginásio. E meu sonho era entrar numa faculdade. aí fui para fazer científico, porque a gente chamava científico. Científico, eu fiz também. Fiquei fazer o científico em Pernambuco para fazer uma faculdade que o pessoal era fazer arquitetura. E... É claro que eu levei meu violãozinho velho que meu pai tinha feito, mas a coisa não foi na expectativa de nenhuma relação com a música, não. Negócio foi para estudar. Foi para estudar, para estudar. Falar a verdade, eu nunca fiz projeto com a música não. Eu sempre brinco, mas eu sempre falava, a música fez projeto comigo, porque ela sempre teve comigo ali, rapaz. Eu sempre gostei de estar perto da música. Minha mãe cantava o tempo todo, meu pai tocava um pouquinho de violão, todos os meus irmãos tocam um pouquinho de violão. Só minha irmã que não quis tocar. Mas os meninos, são quatro homens e uma mulher, todos nós tocavamos o violão. E a música, minha mãe não acreditava nela como profissão. É tanto que no começo ela, ô meu filho, não era melhor você fazer, você queria fazer não, fazer sua arquitetura não, esse negócio de música. Ela chegou a questionar, porque música era uma coisa... E também ainda em Petrolina, depois dessa fase da Bossa Nova, que eu tocava em tudo quanto é lugar, ficava tocando na casa dos amigos, ia andar com o violão para lá e para cá, o tempo todo, sempre com o violão do lado. E eu ganhei até o apelido de Geraldo Boemia e eu não embibia nem nada. Geraldo Boemia, essa é boa. Geraldo Boemia. Então, tem essa dimensão da música como se fosse uma coisa mais de boêmia do que de profissão. Mas você acabou entrando na faculdade de arquitetura? Não, não entrou. Você entrou na faculdade de arquitetura? Não, não, não chegarão. Quando eu cheguei em Recife, a primeira coisa que eu... Aí começou aquela coisa de diretório, que é diretório cultural. Eu me interessei pelo diretório cultural e o diretório cultural armava shows. Eu disse, já vou botar meu violão lá. Já levei meu violão para o departamento cultural e toda coisa que eu tinha no colégio, eu tocava. E, pelo fato de eu tocar Bossa Nova, poucos músicos daquele tempo tocavam Bossa Nova. E criou fama. Alguém soube, lá na outra faculdade, que Tenka Calazans tocava nessa faculdade, que tinha um cara que tocava violão no colégio Martins Júnior, mandaram me chamar lá, fui assistir um show deles lá e ver. Daqui a pouco, eu estava agregado com aquele músico e fiquei interessado também de aprender mais coisas que eu adorava tocar músico. Aí tinha, conheci Naná Vasconcelos, Marcelo Mello, que hoje é do Quinteto Violado. Do Quinteto. Conheci Paulo Guimarães, conheci vários músicos locais também. E aquilo ali, coisa para aprender. Eu adorava aprender músico, só que, em vez de aprender, eu comecei a ser convocado para ser tocado também. Você achou a sua turma, não é, Geraldo? Achei minha turma. Achou a sua turma. Tanto que no segundo ano, segundo, terceiro ano, terceiro ano, então, que era o terceiro ano que eu ia fazer vestibular, eu já estava no terceiro científico, ia fazer o vestibular, então, aquela coisa toda, surgiu já um programa de televisão para eu fazer, eu tive um programa de televisão também, na Jornal do Comércio, durante um tempo, chamado Chegou a Vez, que era um programa litero-musical, tinha uma parte de literatura, tinha um cara que falasse sobre literatura, tinha o da parte musical, e tinha um cara de teatro também. Eram três caras que faziam o programa chamado Chegou a Vez, onde eu era responsável pela parte musical. E foi nesse programa que a Eliana Pinto, o Buque Pinto, nessa mesma emissora, que era Jornal do Comércio, me viu lá. e depois, na noite, ela saiu na noite e me viu tocando num bar de noite. E ficou, se encostou em mim, porque eu era músico, estava tocando televisão, estava tocando coisas, e se encostou. Eu soube que, naquela viagem ali, o Buque Pinto, quando voltou de viagem, ele detectou aquele negócio do câncer que ele teve na garganta e que ia parar tudo. E um empresário aqui, que tinha um teatro aqui, Aurimar Rocha, no Teatro de Moço, ele propôs a Eliana Pinto para fazer um show dela, em vez de ser... Porque ela sempre fazia com o pai, o Buque Pinto. Ela era sempre assim, o Buque Pinto e a Eliana Pinto, mas ela passou a fazer o primeiro show. Só que, na visão dela, ela sempre achava que tinha que ter algo especial no show, um convidado, e botou na cabeça que tinha que ser eu, rapaz. Foi assim. Então, o primeiro show de Eliana Pinto, que virou um disco produzido por João Araújo, pela Copacabana, ela me mandou buscar insistentemente. Eu vim, eu resisti, inclusive, eu vim, porque eu estava afim de fazer meu vestibular, entendeu? Mas meus colegas... O que é isso? Uma oportunidade dessa, né? Com ela. Todo mundo quer ir para o Rio de Janeiro, você tem uma oportunidade, você não vai, todo mundo quer ir sem oportunidade, e você, com a oportunidade, me empurraram assim. Vai! Entendeu? É tanto que eu larguei tudo. Era o ano que eu ia fazer o vestibular e tal. E nem concluí, inclusive, o terceiro científico. Também tem isso. Eu sabia dessa. O meu segundo grau é incompleto, incompleto. Tem que fazer uma dureza agora. Tem que fazer uma dureza. Mas eu ganhei um tipo de... Hoje em dia, eu sou, como é que chama? Doutor Nauzis Causa. Claro. Lá pela faculdade, na Bahia, de Pernambuco. E aí, você foi parar e ir no Rio de Janeiro? Foi assim que você chegou? Falei no Rio de Janeiro, três dias depois, já estrei em um show, onde ela me dava um espaço para o show dela, uns 15 minutos, para mim. Então, ela foi... Ela teve mais visão do que eu, em relação a mim mesmo, porque eu não tinha propósito, nem perspectiva de nenhuma carreira artística. E ela viu em mim uma carreira artística. que me jogou aqui dentro. É tanto que depois eu não voltei mais, não, cara. Mas só uma pergunta indiscreta. A Eliana Pitty, uma mulher bonita até hoje. Ela vem no estúdio aqui e o pessoal fica todo olhando. Ela me contou que põe uma pinta, aquela pinta é original, ela falou que ela produzia, tudo para fazer um charme e tal. Mas é até hoje uma mulher muito bonita. É, a Eliana é bonita. Vocês chegaram a namorar? Uma pergunta indiscreta. Ela disse que... Eu não cheguei a namorar com ela, não. E ela disse, você não namorou comigo porque eu não quis. Eu disse, isso. Eu era todo tímido. Assim, rapaz, a mulher está me dando trabalho, me dando emprego. Não vou confundir as coisas, né? Não vou confundir as coisas, não. Aí quando foi no Bial, eu estava em entrevista com o Bial, ela disse, eu era muito namoradeira. Geraldo namorou comigo porque eu não quis. Não, mas ela, eu estou falando, ela é até hoje uma mulher muito charmosa, né? Ela fica... Ela é sedutora, né? Sedutora mesmo é a palavra. Sedutora muito. Ela chega no lugar e vai e tal. Não, e ela me... Eu admirava muito a Eliana, a minha chegada aqui. Só tinha uma coisa, na época, que para mim tinha sido difícil, que eu estava num momento... A gente estava vivendo num momento da ditadura, né? Eu vim para cá em 68, né? E estava num momento de ditadura. E a Eliana Pitman, ela gostava de cantar. Ela tinha uma formação muito americana por causa do pai dela, né? Verdade. Então, o show, 50% do show era meio americano. E eu tinha uma resistência. Embora, é, embora, realmente, eram canções muito bem feitas, que eu realmente aprendi muito com aquelas canções. Ela cantava Gashen, Gashen, ela tocava Coleport, entendeu? E cantava muita repertório de Barbra Streis. Eu lembro que ela... É verdade, é verdade. Ela aprendia muito com Barbra Streis. Ela era o ídolo dela, a ídolo dela. A ídolo dela. Então, quer dizer, então, aquilo ali... E como eu estava num momento da ditadura e também fazia parte... Não é que fazia parte da resistência, mas eu era sempre um pé atrás daquela coisa da ditadura e sabia que os americanos eram o truste dessa história também. Então, tinha muita resistência. E aquilo me incomodava muito, assim, no começo. Mas foi... Eu acredito, de minha parte, era um preconceito da época minha, uma intolerância, como a gente vê hoje em dia, que as pessoas não podem conceber o outro lado. Todo mundo está bem intolerante, né? Mas aquela intolerância foi um momento assim porque realmente o Brasil estava massacrado pela ditadura. E, se não me engano, você participou do MCP lá no Recife também, no movimento... Exatamente. Por causa disso, eu já vinha do MCP de lá, no momento cultural, que era feito pela... A mulher de Miguel Arrai, Madalena Arrai, que incentivava a gente. Já o pessoal todo engajado politicamente. Então, você vai fazer um show com música americana, você fica meio... É, tem uma parte americana muito forte, muito grande. E aquilo ali... É tanto que eu não... Eu passei um ano com ela e depois resolvi entrar na outra onda. Foi quando eu formei o quarteto livre com o Naná Vasconcelos, Nelson... Nelson Ângelo e Franklin da Flauta. E foi um estocato com o Geraldo Vandré. Aí tem uma história bacana que daqui a pouco você vai contar. Esse é outro capítulo. Você já está no... É o capítulo número 3. Já contamos três capítulos aqui. Capítulo número 3, você já no Rio de Janeiro com o grupo, né? E já tocando com o Geraldo Vandré. E tem coisas chatas que acontecem contigo, obviamente, né? Foi preso e tudo mais. Daqui a pouco você conta. Eu queria fazer um intervalinho e aproveitar muito musicalmente. A gente vai tocar duas... Lembra aquele programa de rádio que tem dose dupla do sucesso? Lembra? Toca duas. Maravilha. Então, eu estou querendo tocar, se você me permitir aqui, o Canta Coração, uma música sua e do parceiro constante, que é o Carlos Fernando. Carlos Fernando. É um parceirasse seu. Eu tenho muita saudade dele que ele foi embora. Meu primeiro parceiro que foi embora, sim. E, realmente, de hoje eu sinto saudade dele. Pois é. Então, vamos tocar, até em homenagem a ele, então, o Canta Coração, que está no seu CD solo contigo, CD e DVD solo contigo. E, na sequência, a gente vai botar o Dia Branco, que é o nome de rua lá em Perú. Eu aproveito tudo que você fala aqui. Cuidado, Geraldo. O Dia Branco é tão carismático que tem Rua Dia Branco e Beco Dia Branco lá. Olha, tem tudo Dia Branco. Então, vamos fazer um intervalinho, vamos rodar e, daqui a pouco, a gente volta com o Geraldo Azevedo. Roda! Beleza! Esse é o projeto de cantar. Canta, canta, passarinho Canta, canta, miudinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Na palma da minha mão Na palma da minha mão Tem os dedos, tem as linhas Que olhar siga no caminho Procurando alcançar A nau perdida é um trem Que chega a nova dança Mata verde esperança Em suas tranças Vou voar Passarinho Eu vou voar Comigo Canta, canta Canta, canta Na palma da minha mão Eu quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Meu alegre coração É triste como um cabelo É frágil que nem brinquedo É forte como um leão É todo selo É todo amor É desmantelo É querubim É cão de fogo É Jesus Cristo É lampião Passarinho Eu vou voar Canta, canta Passarinho Canta, canta Meu tio Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Na palma da minha mão Canta, canta Passarinho Canta Meu tio Na palma da minha mão Quero ver você voando Eu quero paz no coração Eu quero ver você Eu quero ouvir você Eu quero paz No coração Estamos de volta aqui com o Geraldo Azevedo Cantor, compositor, violonista Também dos bons Fui fazer as músicas dele aqui no violão Gente, é um negócio complicado aí, né? A canção de despedida parece simples Um negócio complicado Uma vez eu me lembro quando eu encontrei De Javan lá no começo da nossa carreira Tinha um programa de Adelson Alves De rádio Na madrugada Na verdade eu conheci Javan e conheci E conheci pessoalmente O Jaco Tupandeiro Que fiquei amigo através desse programa Que é Adelson Alves Na madrugada Na rádio Globo Que tem aqui no Rio de Janeiro Aí depois fiquei amigo de Javan Fiquei admirando ele Ele não tinha desgravado Nem eu também tinha desgravado Eu fui lá com Alceu Valença ainda Caetito Ano Com o nosso trabalho Aí o Javan Como você toca Tem uma música muito interessante Aí depois Mas eu achava que você devia simplificar mais Javan disse Você devia simplificar mais, rapaz Porque você tem uma musicalidade da nossa E aquilo ali, bicho Foi um toque muito incrível Foi quando eu fiz a música Taxi Lunar Por causa de... Não sei se foi a informação dele Mas eu digo E também com a convivência com o Jacques Aquela coisa Simplifiquei realmente Porque eu fazia essas harmonias Todas complicadas De... Vocês já estavam Com um clima meio Bossa Nova Cheio de harmonias É, adivinha da Bossa Nova Tinha muita dissonância Sempre gostei disso Não só da Bossa Nova Também gostava muito De alguns clássicos Como Debussy Entendeu? Esse pessoal todo Que fazia essas Tchaikovic Que tinha umas harmonias mais... O próprio Bach também Que andava muito Que andava muito com a baixaria dele A baixaria comigo Do contrabaixo Bendito, né? É Agora tem uma coisa também, Geraldo Que é muito legal Você vai fazendo os solos do violão E vai cantando ao mesmo tempo Porque é uma coisa Você acompanhar Fazer sua harmonia, né? Tem músicas aí Que eu lembro Que você vai solando E vai cantando Esse negócio é brincadeira Pra quem gosta de violão É fácil É uma maneira de arpejar diferente Mais ou menos Digamos assim É uma técnica sua Que você adquiriu Você foi estudar violão depois? Ou você falou que aprendeu cifra? Eu sinto muito É tudo autodidato? É tudo autodidato Nunca estudei violão Fiquei... Depois eu lamentei muito isso Quando eu conheci Turi do Santos Ele disse Eu devia estudar Mas eu já estou velho Nem estava Eu estava com menos de 30 anos Mas achava que não tinha condições de estudar, não E também aprendi a ler partitura Escrever um pouco de partitura Mas nunca dominei De pegar uma partitura e sair tocando Toda vez que eu pegar uma partitura Eu tenho que traduzir Sabe? De nota por nota Aquelas coisinhas Nunca tive o exercício de ler uma partitura Como se lê um texto? Eu conheço... Essa que pede a espontaneidade do músico O criador Se ele ficar em cima de uma técnica Ou em cima de uma... Eu acho que não Eu acho que não Não? Ajuda Eu acho que tudo que vem para você Acrescenta Eu só acho que no caso da partitura Realmente você tem que ter uma intimidade muito grande Para você ver aquilo E sentir a música no que você vê Eu não Eu vejo a música Eu tenho que imaginar Onde as caras anotam Não tem uma intimidade Talvez um pianista tenha mais fácil As notas já estão tudo prontas Você vê tudo ali em cima Você faz sempre Tem música Nós já ouvimos aqui O Dia Branco Que é letra e música sua Você faz a letra primeiro? Não O Dia Branco é música minha A letra de Renato Rocha Ah, do Renato Rocha Desculpe Mas você às vezes faz a letra e música É Às vezes faz Só para chegar a esse ponto É, olha, rapaz E o processo... Explique, por favor Quando eu comecei a compor Você ia falar do processo isso? Quando eu comecei a compor Normalmente eu fazia a melodia antes E tem uma letra em cima Normalmente eu fazia Junto com o meu violão O violão me ajuda a me dar a melodia Eu sempre fazia a música antes Quando eu cheguei em Recife Que eu me juntei com a pessoa da música E dos teatros também Teve coisa de teatral também Que eu trabalhei lá em Recife Então eu cheguei Aí um diretor de teatro Chamava o Lidi Brito Disse Você vai dirigir a minha peça Mas tem três textos Que você tem que botar música E foi o primeiro desafio para mim De fazer música em cima de uma letra Ah, entendi Como era o seu processo natural? Não sei se o processo natural meu Era fazer a música antes Então, mas aí você tiveram uma letra Agora tinha uma letra Para eu botar uma melodia em cima Diferente E a minha primeira experiência foi em teatro Depois o Carlos Fernando Me apresentou uma peça teatral Quando eu conheci o Carlos Fernando lá em Recife Ele não era nem compositor A peça teatral dele assim Era uma peça teatral Sobre o Lampião do Inferno Sobre o Lampião Aí, mas o texto era muito poético Eu digo Porra, bicho Eu gostei muito do seu texto Porque você não faz letra de música Aí ele fez A primeira letra de música dele E me deu Que era a música Eu fiz Que foi a primeira música minha gravada Aquela Rosa Vamos chamar daquela rosa E essa música Eliana Pitman gravou No primeiro disco dela Ah, que legal Quando eu vim pra cá Você lembra o trechinho? Só pra gente chorar Não precisa tocar Claro Aquela rosa que você me deu Faz hoje um ano Ainda não morreu Cultivo ainda no jardim dos amores Como as outras flores Que você me deu Lembro-me bem Quando o bloco passou Você sorrindo Jogou aquela flor Eu que na hora O violão tocava Me joguei um beijo E suspirei de amor Veste um adeus E teu bloco sumiu Teu coração acelerou Também partiu Pensei comigo Vai ser minha amada Minha namorada Teu divino amor Você cantava No bloco das flores Tocava eu No bloco dos amores Na quarta-feira Ficou um só bloco Faz um ano Hoje dura o nosso amor É a primeira música que eu fiz Em cima da lista A primeira E gravada pela Eliana Pitma Foi gravada pela Teca Carazans E pela Eliana Pitma E depois tive várias gravações O Carnaval de Cis Tem vários grupos Que já gravaram essa música Voltando ao capítulo número 3 Aqui do Você já está no Rio de Janeiro Aí você deixou um pouquinho A Eliana Pitma Para fazer música brasileira E juntou-se ao Franklin da Flauta O Naná Vasconcelos E o Nelson Ângelo E eu até estava perguntando Para o Vitor Nuzzi Que fez o livro Do Geraldo Vandré Gente fina Meu amigo Colega aqui Da Rede Brasil Atual E ele achou uma gravação Que está no Youtube Eu indico a todos Para acompanhar Do dia 12 de 12 Quer dizer 12 de dezembro De 1968 Ao vivo lá em Goiânia E o Geraldo apresentando vocês O último show Antes da confusão Do I.C. Não Depois ainda fez Em Brasília seria Na sequência seria a Brasília Não sei Você que conta aí Na sequência seria a Brasília Seria a Brasília Aí o dia 13 Era Anápolis 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 O último show da gente Foi Anápolis Anápolis E tem uma gravação Que está no Youtube Só entrar lá Botar o Geraldo Vandré Geraldo Azevedo Você vai ver Ele apresenta vocês Vocês quatro Que acompanha Eu quero ouvir isso aí também Está no Youtube E é um show inteiro Então é uma hora de gravação Ele cantando canções E tal No começo ele falou Eu vou cantar disparada O pessoal já estava cobrando No começo Eu vou cantar disparada Agora como é que ficou Uma música tão linda Como Canção de Despedida Ficou tanto tempo Sem a gente ter acesso a ela Porque ela foi censurada Porque o Vandré Assinava Geraldo Depois que ele voltou Ele disse que não queria assinar É uma confusão Essa história Conta para nós Ele não queria mais o nome Vandré Vandré era o nome do pai dele No nome original dele Não tem Vandré O pai dele é Pedrosa Ele é Pedrosa José Vandré Gizzo O pai dele é Geraldo Pedrosa Da Forceco O pai dele é José Vandré Gizzo Pedrosa Ele pegou o Vandré Gizzo Do pai dele E fez o nome do Marquês Geraldo Vandré Quando a música Realmente foi liberada Da censura O Vandré já tinha voltado Naquele processo de volta dele Do exílio dele E o Vandré foi o único Que não foi exilado Pela ditadura Ele fugiu Antes Porque ninguém estava Com raiva dele Por causa da música Para não dizer Que falei das flores E falava dos soldados armados Amados ou não Nos quarteles Então os caras tinham realmente Uma árvore de Vandré Muito grande E Vandré também As apresentações dele Naquele tempo Ele era um pouco assim Meio afoito mesmo É o golpe Se pode na durança No nome de quem mandou Dá É isso aí Ele tinha aquela coisa Bem forte Assim Bem política Ele era muito influenciado Pelo Che Guevara Gostava de se Se portar Assim Você conta Se não me engano Que o Naná Falava que ele ficava Botando a boina Do Che Guevara Falando que ele ia fazer Revolução Vocês iam andar de cara E falavam Vou fazer revolução E tal Era isso? É Tem hora que ele sumia do carro Levantava o carro Parava o carro Subia Começava a fazer Fazer um comício No meio da estrada Assim E Naná Ficava muito Pau da vida Sabe Eu vou dar umas porras Nesse cara Pô A senhora A gente aqui Não toca o quente Desse aqui Os caras ficaram Nessa onda dele Querendo ser Che Guevara Querendo ser Che Guevara O cara querendo ser Che Guevara O fato é que A gente saiu daquela viagem ali Em pleno sucesso Passamos para a clandestinidade Porque O cara avisou Olha Tem que sair daqui Agora A casa do André Já foi invadida A casa do pai dele Já foi invadida A casa da tia Clea Que é uma tia Que ele tinha Já foi invadida Então estão atrás De o André Então a gente já saiu de lá Meio Ele não podia ir para a casa dele Não sei para onde é que ele foi Não sei quem veio para Por Rio de Janeiro Veio para São Paulo Se não me engano Foi para São Paulo A gente foi para São Paulo De lá a gente pegou o avião E veio para cá Nós quatro Eu, Nelsinho Frank Nelson, Angelo Lara Vasconcelos Você e o Frank A gente foi para São Paulo Com o André E de lá Era a passagem de avião A gente veio embora para cá Na ponta aérea Daquele tempo E nesses shows Que você fazia Aí que rolou a parceria Você mostrou uma coisa para ele Como é que rolou Eu mostrei ainda nesse show Rapaz A vida tem muita coisa Muito interessante Porque quando eu mostrei para ele Essa melodia Aí ele A primeira coisa que ele pegou Foi a primeira frase logo Que essa frase Eu vim em ré maior Já vou A primeira coisa que ele fez Já vou embora Ficou isso no ar E a gente Vamos fazer, vamos fazer Só que ninguém imaginava Que dali Até aquela confusão toda Mas realmente Que ele iria embora mesmo Ele iria embora mesmo Foi uma coisa maluca Aí Um dia estou em casa E alguém chegou E me disse Olha Eu quero falar com você Mas para você encontrar com ele Você tem que entrar em contrato Com essa pessoa aqui Que vai criar um esquema Para chegar até ele E realmente foi um esquema Esquisito Eu passava de um carro para outro O cara veio me pegar Me levou para a porção do outro carro O outro carro Passava para o outro carro Até me levar Na casa que ele estava Que era a casa Da mulher de Guimarães Rosa Copacabana E ali a gente começou A continuar o texto da música Já vou embora Mais seis E vou voltar Mas não chegamos a concluir Aí fiquei Aquela tarde toda Ficamos catituando ali Mas não fizemos a música toda E o André E o André era muito inquieto Era deserto Era deserto ali Mas vamos falar a verdade Hoje tem barra Mas o lugar que habitava Era um lugar que tinha muita plantação Assim de volta Era a casa da Marisa Urban Marisa Urban Uma socialita Ele estava lá Foi jurada do Flávio Cavalcante Nas tempos da TV Tupi Era, pois é Mas fui lá E lá concluímos a canção E foi a última vez Que eu tive que mandar ela no Brasil Dali mesmo ele Ele já teve a maneira de sair Aí depois a música foi censurada E houve um tempão Até você gravar Essa que é a loucura Não, aí repara O André chegou no Chile E começou a escrever carta pra mim Que eu tinha que ir pra ele Porque eu tinha que continuar A trabalhar com ele Mas eu não tinha muita vontade De sair do Brasil Aí depois do Chile Ele foi pra Fran E escreveu carta pra mim também Várias cartas assim Só que teve uma época Depois da primeira prisão Minha mulher Que era casada nesse tempo Com a Vitória Mãe do meu primeiro filho Ela resolveu Não só Eu tinha também Essas cartas todas Que ela Que ele tinha me mandado Ela resolveu queimar Com medo de Comprometer mais a gente Que a gente já tinha sido preso uma vez Então queimou as cartas Você foi preso em 69 A primeira vez Você foi duas vezes preso 69 Você foi preso Logo depois o AI-5 Foi AI-5 em dezembro No ano seguinte você foi preso Exatamente E já durante esse tempo Mesmo depois da prisão Eu ainda tentei Botar essa música Na censura Eu já tinha ido uma vez Na censura Antes de botar essa música Pra liberar Eu sabendo que ela já era censurada Desde o começo Que o André saiu Essa música era censurada Não podia cantar ela A primeira tentativa De botar ela na censura Ele chegou a gravar Na França Essa música Naquele Terras e Bem Virar Não é aquele disco Exatamente Que no Brasil foi lançado Mas tiraram a música Por causa da censura E a Poligrã Recentemente lançou de novo Mas esqueceu de botar essa música Continua censurada Vamos dizer assim Provavelmente eles têm lá Esse fonograma Eu nem tenho mais esse fonograma Mas eles têm esse fonograma De Ivan André Ainda Mas no disco não saiu Porque era censurado Eu cheguei a trocar O nome da música Muitas vezes O Rei Malcoroar O Rei Malcoroar Depois Eu me lembro que Botei uns três nomes Sempre voltava Os caras reconheciam já a música Aí quando foi liberado A primeira pessoa Que quis gravar Foi a Melinha Aí eu Então vou falar com o André Para O André Não Gente O André não existe Então essa música não existe Ou então se existir É só a sua O que é isso André Coitosa Aí Falei para o Melinha Não dá O André não quer deixar Não quer usar o nome dele Não quer que o nome dele apareça Poeira nenhum Aí Elba Eu fui morar com o Elba Aí Elba Resolviu gravar também Elba Você quer paraibano Ele também é Vamos lá na cadeira E fomos Eu e Elba Fazer um lobby paraibano Aí ele Ele disse Não De jeito nenhum Geraldo Vandré Só se a Constituição mudar Que Geraldo Vandré Vai aparecer de volta Ele falava muito isso Ele falava muito isso E ficava meio aquela coisa Renitente assim Aí eu tive a ideia Eu disse Elba Para essa mulher não ficar condenada Porque eu já fui condenada 16 anos pela ditadura Vamos gravar assim Geraldo Azevedo e Geraldo Esse Geraldo aí O Vandré que não pode É Geraldo Vandré Foda-se Aí Pode reparar Que o primeiro dia Tem a Bahamara Que tem essa gravação Primeira gravação Tá O que eu sou Desperido de Geraldo Azevedo e Geraldo Tem o outro Geraldo Anos depois Ele veio reclamar Porque não tinha botado O nome Que maluco E depois eu tentei gravar Já duas vezes E ele não libera Assim Tem uma vez que Eu fui fazer antologia Pela gravadora BMG Essa música é tão linda Você toca nos shows então É isso Aí ele agora Assumiu a música E pediu Uma nota muito alta Um cascário Equivalente à produção Do disco Aí Vamos tirar Vamos fazer confusão Não vai rolar Aí você Você toca essa música Em shows Basicamente Em shows eu toco Então vamos ouvir Essa canção Na verdade Já gravei de novo Alguma vez Na tentativa De achar ele E conseguir a liberação Já teve duas vezes Que aconteceu isso Não rola Eu termino Não achando ele Não encontrando E o tempo passa Eu tiro do projeto Bom Vou botar aqui na rádio Se o André vier Me perturbar aqui Eu mando ele falar Com o Vitor Nuzi Que fez o livro dele O Vitor Nuzi Que se vir Era bom A gravação dele Que era bem triste Aquele disco dele É muito triste É muito triste A sua gravação É linda Do Canção Despedida Tem um show Que você fez Do Sesc Santana Em 2013 Maravilhoso show Eu vou botar Essa faixa agora Beleza Que ótimo E você E também tem Uma videoaula Para quem quer acompanhar Que gosta do som E do violão Do Geraldo Azevedo Ele explica lá Todos aqueles truques Que você não vai conseguir tocar Que começa em André Depois faz uns Vai pra lá e pra cá É difícil Se tiver paciência Aprende né Eu vou ver se eu aprendo Depois vou mandar pra você Ver se eu aprendi direito Certo? Então vamos ouvir Então essa canção Realmente o dedo anda O dedo anda nessa canção O dedo anda muito O dedo anda é bom Então vamos ouvir Canção da Despedida Do Geraldo Azevedo E do Geraldo Vandré Vamos rodar agora Roda! Com essa canção aqui Que eu vou cantar Eu faço questão de cantar Muitas vezes agora Porque ela ficou Muito tempo assim Engasgado na garganta É uma canção que eu fiz Com o Vandré em 68 Ela ficou censurada Há muito tempo Esse tempo todo Finalmente ela foi desencantada Por uma paraibana E eu vou cantar agora Pra poder registrar assim De outra forma Mas essa canção assim Eu faço questão de cantar Nesse sentido assim Porque esse tempo todinho Eu pelejei pra cantar Várias vezes que eu Que eu fazia disco Que eu fazia disco Toda vez eu botava Na relação do disco Pra censura E nunca E nunca Era liberado Finalmente foi E eu não consegui gravar Agora eu vou conseguir gravar Com vocês tá? Vocês aí Aliás, vocês podem até ajudar Nesse vocalzinho bonitinho Já vou embora Mas sei que vou voltar Amor não chora Se eu volto é pra ficar Amor não chora Que a hora é de deixar Oh, o amor De agora Pra sempre Ele ficar Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei mal coroado Não queria Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado Amor não chora Eu volto um dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado Sem Maria Sem Maria Quando eu me despedia No meu canto Lhe dizia Já vou embora Já vou embora Mas sei que vou voltar Oh, o amor Amor não chora Se eu volto é pra ficar Amor não chora Que a hora é de deixar Oh, o amor De agora Pra sempre Ele ficar Quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado Amor não chora Eu volto um dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado Sem Maria Quando eu me despedia No meu canto Lhe dizia Já vou embora Mas sei que vou voltar Oh, o amor Amor não chora Se eu volto é pra ficar Amor não chora Que a hora é de deixar O amor De agora Pra sempre Ele ficar Obrigado O incrível é que é uma canção bonita Essa história também Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui com o Geraldo Azevedo Cantor, compositor, violonista A gente contou a história agora Acabamos de contar a história dessa canção Histórica Que ainda está inédita Na voz Dos dois Dos dois compositores Porque a gravação do Geraldo Vandré Não sumiu E a do Só tem a da Elba Ramalho Só tem a gravação da Elba Ramalho Não, eu tenho Depois eu tive uma gravação Que o Vandré liberou Na época Ele não tinha Tem uma gravação Que eu não disse Chamada Luz do Sol Meu primeiro disco Ao vivo Eu gravei essa música Aí gravou Então pronto Já liberamos Mas a gente acabou de ouvir uma história E você Depois disso tudo Geraldo É aí que eu quero chegar no ponto Você foi preso em 69 E depois foi preso em 75 Tem relatos Para quem quiser acompanhar também Não vou ficar Que você relembra tudo isso Que é uma coisa muito pesada Na sua história Você foi humilhado E você Como é que você vê Por exemplo Eu quero fazer uma ligação Porque que é ditadura Como é que pode Pois é Aí eu vou chegar nesse ponto Como é que você que passou Duas vezes foi preso Teve que cantar nu Encabuzado História terrível Está lá nos seus depoimentos Quem quiser acompanhar Vai lá na internet E saiba a história completa Uma história muito dramática Muito triste E humilhante Para um artista como você Como é que você vê Eu demorei muito tempo a contar Pelo sentimento de humilhação Que eu passei Mas você superou isso Ainda bem Porque é uma história muito triste Duas vezes preso e tal Como é que você vê Como um artista hoje Uma figura do inominável Um cara que defende a tortura No comando do país E a cultura do jeito que está hoje Nesse país Como é que você Como é que você fala Mas não é possível Acontecer uma coisa dessa Eu queria o seu relato agora Por favor Não, olha É difícil Porque a gente jamais imaginaria A passar de novo Para um sentimento Que a gente está passando Porque o que a gente vive É um pouco um sentimento A diferença é que realmente Não tem tanta arbitrariedade Como tem naquele tempo Porque depois do AI-5 Realmente a arbitrariedade Era uma absurda É tanto que eu considero Que eu nunca fui preso Eu sempre fui sequestrado Pelas forças armadas Uma vez que a gente Fui ligada à marinha E o Doicode Outra vez pelo exército Doicode Sempre fui sequestrado Assim Nunca Tive uma hora de prisão Fui rendido mesmo Por várias pessoas Me pegaram assim Covardemente Tanto que Na segunda prisão Eu estava com duas crianças Dia 7 de setembro Que eu vim do parque Com as crianças Eles me pegaram Na entrada da vila Que eu morava E deixou as crianças No meio da rua A sorte minha Que era uma vila Eu tinha vizinho E ficaram com essas crianças Porque pegaram a minha Enquanto uma turma Me pegava Outra turma Pegava a minha mulher Que vinha um pouco Mais atrasada Porque ela estava grávida Isso em 1975 Isso em 1975 Você está falando Em 1975 Segunda prisão Primeira de 1969 Então quer dizer E ainda tem pessoas Que apoiam Esse tipo de comportamento Porque dali Eu passei Para um lugar Sendo torturado Né Onde teve torturas Eu Fui torturado Vi tortura E vi gente Morrendo Morrendo de tortura Ao meu lado Teve pessoas Que morreram De tortura Ao meu lado Então quer dizer E vai um cara Que assume O nosso país E vem Louvar Esses torturadores É muito triste É cruel É até Irônico demais Para a minha vida É preciso A gente estar muito acima Deus que me abençoe Porque eu sou uma pessoa forte E também Há um entendimento Hoje em dia Da humanidade Desse paradoxo Louco Que é a humanidade Que por um lado Tem uns pensamentos Super positivos Onde cria A ciência maravilhosa A cultura A arte maravilhosa E tem Esse tipo de pensamento Que vai negando O processo De evolução Humana Que estava passando Afinal de contas Nós estamos no século XXI Com o tipo De pensamento Arcaico Desse tipo aí Louvando Torturadores Não valorizando A natureza Não dando valor A cultura Cultura extra Que tem uma diversidade Belíssima Que encanta O mundo todo Encanta Todos nós E que lava Nossas almas Vamos dizer assim Ai de nós Se não tivesse a cultura A música A arte As outras artes Todas Para Embelezar O nosso Para representar A divindade Dentro de nós mesmos E vem Pessoas negando Tudo isso A gente está vivendo Um momento muito difícil Por isso que eu digo assim Infelizmente A gente está Numa pandemia E num pandemônio É isso aí Só para a gente mudar Um pouco de clima Que essa é Uma dureza mesmo E você firme e forte Produzindo Você está com 76 anos Produzindo E fazendo shows Eu acabei de falar Dos projetos Daqui a pouco Você vai tocar Em uma inédita Com o Chico César Que a gente vai ouvir Eu quero mudar Um pouquinho o clima Mas eu quero mudar Um pouco o clima Botar duas canções Suas aqui Separamos Uma é do Arraiá Do Geraldo Azevedo Que é uma moça bonita Que é o clima Você fez com o Capinã Essa Parceria com o Capinã Grande Capinã Também E canções maravilhosas Esse ano Faz 80 anos o Capinã É Eu entrevistei ele lá na rede Vou entrevistar ele de novo Esse ano também Uma figura Mesmo que vem Faz 80 anos 80 anos O grande Capinã O seu parceiro Esse é um clima Meio de São João Essa música aí Meio de São João Arraiá Essa moça É Moça bonita É um chote É um chote É claro que é de São João Porque você sabe Que as nossas festas juninas Ela é As Os originais mesmo É o chote Chachá Do Baião É o coco Né São os ritmos Que Alegra Essas festas todas E E o galope O galope Então A gente Faz as canções Desse tipo aí Então Para a gente dar uma animada Na conversa A gente vai botar Em dose dupla A moça bonita E depois Esse frevo Que eu fiquei encantado Ouvindo aqui Que o clipe também Que maravilha É maravilhoso Que é só brincadeira É o frevo É Brasil É o frevo É Brasil É o EP Que você lançou Com o Zama Parceria com o Zama E tem um clipe Muito belíssimo O pessoal dançando E você lá Dando pirueta E tal Então vamos botar Uma música Um chote E um frevo Que é coisa melhor Esse país É para mostrar Essa diversidade Que você acaba De dizer aqui Vamos de chote E de frevo Moça bonita E é só brincadeira Roda Força bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine Desativo É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha cima É o brilho puro da fé Não é só brilho feminino É só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ter Se vejo assassino Nos seus braços De mulher É o brilho puro da fé É o brilho puro da fé Eu também não sei se é Imagina a minha cima É o brilho puro da fé É só brilho feminino É só brilho de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha cima É o brilho puro da fé É só brilho puro da fé É só brilho feminino É só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ter Se vejo assassino Nos seus braços E mulher Ainda não sei se é Ainda não sei se é A CIDADE NO BRASIL Quando eu tô de lua eu danço E não me canso de brincar com você A noite vira criança A gente ainda vai fazer acontecer Seu corpo incendeia É doce feito fruta de vez É mar, maré cheia Ainda é tempo de brincar mais uma vez É só brincadeira, é só brincadeira É coisa da gente, da nossa paixão É só brincadeira, a noite inteira Você é estrela do meu coração É só brincadeira, é só brincadeira É coisa da gente, da nossa paixão É só brincadeira, a noite inteira Você é estrela do meu coração Quando eu tô de lua eu danço E não me canso de brincar com você A noite vira criança A gente ainda vai fazer acontecer Seu corpo incendeia Seu corpo incendeia É doce feito fruta de vez É mar, maré cheia Ainda é tempo de brincar mais uma vez É só brincadeira, é só brincadeira É coisa da gente, da nossa paixão É só brincadeira, a noite inteira Você é estrela do meu coração É só brincadeira, é só brincadeira É coisa da gente, da nossa paixão É só brincadeira, a noite inteira Você é estrela do meu coração É só brincadeira, é só brincadeira É só brincadeira, a noite inteira Você é estrela do meu coração É só brincadeira, é só brincadeira É coisa da gente, da nossa paixão É só brincadeira, a noite inteira Você é estrela do meu coração Quando eu tô de lua Eu danço Estamos de volta aqui com o Geraldo Azevedo, cantor, compositor, violonista. A gente tá aqui na reta final pra tocar mais algumas músicas, né? Tinha de tocar tantas músicas que dava pra tocar. O Bicho de Sete Cabeças também, que é um clássico que eu adoro. O Taxi Lunar, que você fez com o Alceu e o Zé Ramalho, né? E o Bicho de Sete Cabeças tem uma história meio louca, né? Porque parece que o Zé não gostou muito da letra. Conta essa historinha aí dessa canção, que é bem curiosa. É, pois é. Não sei. Acredito que hoje em dia ele deve gostar. Mas na época ele ficou invocado, assim. Não queria... O fato é o seguinte. Quando ele fez essa música, a gente, na verdade, também não tinha pensado em letra, não. A gente tinha pensado mais no instrumental. Era um instrumental. É tanto que a gente já tinha o nome dela, que era 16 cordas. Porque quando ele fez a música, o Zé Ramalho estava tocando uma viola de 10 e eu tocando violão. A gente botou o nome de 16 cordas somado às cordas da música que foi feita, né? Embora 16, não, mas se for a 7. 1 e 6 é 7. Isso aí. Aí, eu sei que o Renato Rocha é um parceiro meu, que eu sempre... Ele é carioca. E é uma pessoa que eu sempre frequentei a casa dele. É um irmão carioca do Toteu. E sempre eu ia na casa dele e terminava mostrando as coisas para ele, as coisas que ele estava fazendo. E também fazia coisa com ele e tal. E, nessa vez, ele tinha um gravador de rolo e pediu... Ah, grava esse senhor aí. É tanto que eu mostrei ainda sem Zé Ramalho, eu tocando sozinho, né? Aí, um dia, eu levei o Zé Ramalho lá para mostrar com ele e o Zé Ramalho tocando. O Zé Ramalho tocava de viola, eu tocando violão e acabou. Aí, quando foi depois, ele chegou e falou assim, queria mostrar uma coisa para você. Aí, veio mostrar a letra que ele tinha botado em cima dessa música. Eu mostrei para o Zé, mas não gostou muito, não. Mas assumiu o título, gostou do título. É tanto que, no primeiro disco dele, o Zé Ramalho tem a gravação. Bicho de Sete Cabeças. Aí, botou título, Renato Rocha. Então, para ele, existem duas edições para o Zé Ramalho. Uma instrumental. Instrumental e edição. Vocês dois. É tanto que, para eu gravar Bicho de Sete Cabeças, Bicho de Sete Cabeças 2. É a segunda edição. É a segunda edição. O Zé Ramalho também é cheio de nove horas também, né? É, pô. A segunda edição é com uma letra que foi o título de um disco meu, no qual Elba Ramalho canta comigo, que é a primeira gravação de Elba na vida, assim, que ela começou. Que depois virou a marca, né, de um filme da Laís Bodansky, que está no SPC aqui em São Paulo. Você sabe que o Zé Ramalho falou assim, Geraldo, de tanto eu cantar por causa da minha versão para o filme, termina que muita gente pensa que essa música é minha. É, ele aproveita. Aproveita, Zé. Aproveita, porque já aconteceu isso comigo, por exemplo, tem uma música de Vital Farias, Ai, que saudade do Cê. É, linda essa coisa. E várias vezes, rapaz, a Globo me liga pedindo autorização dessa música. E eu toda vez, essa música não é minha, aí me orienta tudo de novo. Depois passa o tempo, de novo, lá vem alguém pedir autorização de Ai, saudade do Cê. Tendo que indicar tudinho para Vital Farias. É porque vocês cantavam muito no show, Geraldo. Você e a Elba cantam no Grande Encontro, essa música faz parte do show. Não, e no Cantoria, no Cantoria. No Cantoria também. Porque foi a gravação que fez sucesso dessa canção. Na hora que o Vital vai cantar, e no Cantoria, eu gostaria de acompanhar todo mundo. Só o Elomar, que às vezes eu parava, porque o Elomar tem uma música muito original. Esse também não é fácil, hein? Vamos fazer uma listinha dos não fáceis da MPB. Às vezes a mão travava com o Elomar, mas com os outros eu ia atrás, do jeito que eu não conseguia acompanhar as pessoas. Aí tem uma hora assim que ele começa a cantar essa música, ele começa, vai, Geraldinho, vai, Geraldinho. Aí quando fala, Geraldinho, ele começa a cantar, anunciado, inimigo. Então as pessoas pensam que ele está perguntando, vai, Geraldinho, quem canta sou eu. Que a música é a sua, que a música é a sua. O Vital Farias precisa lembrar do grande Vital Farias. Aliás, nem sei onde ele está. Ele está morando aonde, o Vital? Ele mora em João Pessoa. Eu já falei para o Vital. Vital, essa música agora é minha, está velho, velho. Já teve cara, já teve cara assim, mas rapaz, como é que você pode dar aquela música para Fábio Júnior, rapaz? Pô, essa música sua não era para ter dado para Fábio Júnior? O que é isso, rapaz? O Vital Farias é um cantor, ele canta qualquer música. Exato, exato. Ele mais não foi eu que dei, não. Sem preconceito, sem preconceito. Agora, como é que surgiu o grande encontro, que já é histórico na música brasileira? Porque você fazia um show, se não me engano, com o Zé Ramalho, seu parceiro. Aí depois entrou o Alceu e a Elba. É isso a história? É verdade, é verdade. Na verdade, é o seguinte, eu fui morar num prédio que o Zé Ramalho morava. Na verdade, o Zé Ramalho e Fagner, né? Mas o Zé sempre foi meu amigo e o fato de ter morado no mesmo prédio que ele, a vizinhança nos aproximou muito mais ainda. E ele estava numa fase meio afastada do movimento, das coisas que não estavam dando certo. A gente propôs fazer uma turnê junto, né? E essa turnê chamava Um Dueto. Geraldo Azevedo e o Zé Ramalho viajamos durante um ano com esse dueto. Quando ele veio tocar no Rio de Janeiro, no Canecão, Elba Ramalho e Alceu foram. E a Convick, o repertório da gente, era muito fundamentado nas parcerias com Alceu, nas músicas que Elba tinha gravado, que Elba foi mal intérprete, tanto minha como o Zé Ramalho. E elas estavam muito presentes ali. Eu sei que, na hora, a gente foi falar da presença dele e o público sobe, sobe, pedindo para subir no palco com a gente também. E eles subiram mesmo. E o produtor que fazia esse show com a gente achou que aquilo ali podia ser um show legal. Pintou uma ideia bacana. E, realmente, todo mundo topou. Eu me lembro que eu e o Zé, naquele show do Canecão, já tinham gravado até o show para sair em CD, um CD daquele show. E, com essa proposta, a gente deixou o seu dia de lado. Perou um pouquinho para lançar. E foram quantas? Já tem três edições do Grande Conto. Na verdade, são quatro edições. Quatro edições. Quatro edições, porque a gente fez uma com os quatro, e depois ao vivo, mas depois fez uma de estúdio, sem ao seu, e depois fez um DVD, sem ao seu também, com eu, ao mesmo tempo, e o Zé, com alguns convidados, que eram Moraes Moreira, Lenine e Belchior. Cada um cantava só uma música só, mas foi ter esses convidados. E, finalmente, a gente teve esse último DVD dos 20 anos, sem o Zé Ramalho. O Zé Ramalho não tinha mais vontade. Então, são quatro grandes encontros. É. Com uma escalação diferente, digamos assim. Então, vamos ouvir um pouquinho desses encontros, porque você citou o Bicho de Sete Cabeças, vou botar uma gravação sua, que você fez na TV Cultura, muito legal. A música sua, do Zé Ramalho e do Renato Rocha, no caso, seria Bicho de Sete Cabeças, número dois. Porque tem a letra. Eu estou respeitando, para depois o cara não ver. Eu vou pegar no meu pé. E depois o Táxi Lunar, que é o seu, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, também é outro clássico. Vamos rodar essas duas. Roda! Uhul! O Zé Ramalho O Zé Ramalho O Zé Ramalho Amém. 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 Tenta linda criatura bonita, nem menina nem mulher. Eu tenho espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira mar, um passo para a estação em mar. Apenas apareceu na meira-mar Contar os prejuas ação Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol de laço Pelo fogo do seu povo centelha Pelos raios desse sol Pela sua cabeleira vermelha Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tem gente muito talentosa, não é, Geraldo? Você também é abençoado nesse sentido, de ter parceiros de alto nível. Não é legal? É verdade. No meio artístico, acredito que em todas as artes não saem na música, não, sempre tem esse excentrismo das pessoas. Eu sei que a profissão da gente requer uma dimensão pública e, ao mesmo tempo, todos os artistas ficam querendo algo mais, ou então uma inquietação muito grande e a vaidade toma conta de tudo isso. De forma que, muitas vezes, não fica fácil de exercer, administrar, além da arte que faz, esse caminho que vem envolvendo eles. Administrar as vaidades. É muito difícil. É, administrar os egos, o ego, né? Tem uma famosa frase do que eu lembrei agora, porque você me contou do ego, né? O Quincy Jones, quando foi fazer aquele We Are The World, né? Que só tem crack ali no estúdio, né? Você lembra daquela... Tem o Michael Jackson e tal. Aí ele, ironicamente, falou assim, gente, está todo mundo aqui no estúdio, mas, por favor, deixem os seus egos lá do lado de fora, por favor. Que nós precisamos gravar direitinho esse negócio aqui. É, é curioso, porque realmente só tinha fera, né? Então, e é duro, não? Eu entendo que é duro, porque também o artista está sendo pondo a cara para bater, né? E, às vezes, fica com medo, tem receios e tal, né? E tudo mais. É, tem uns que são mais difíceis do que outros, né? Tem pessoas que guardam a simplicidade da vida. Tem outras que o lado artístico, o lado de ser uma pessoa pública, dá a ele uma dimensão de diferença. Eu não sei. Isso é uma coisa meio esquisita, assim. Mas você é tranquilo, Geraldo. Não, eu não gosto dessa... Eu não vou dizer que eu não sou vaidoso. Claro. Vou ter uma roupa toda bonita. Está bonito, está bonito. Vou ter o cabelo, vou ter um chapéu, entendeu? É sempre a vaidade. Mas não é uma vaidade para atrapalhar também. Entendi. Eu acho que, principalmente as relações, né? Claro. Então, quer dizer, a gente tem que facilitar a coisa. Eu, por outro lado, também, eu gosto muito de parceria. Tem artistas que não gostam de parceria. Uma vez até o Alceu falou para mim. Ela disse... Geraldo, para falar a verdade, eu não gosto de dividir palco, não. Dividir palco com ninguém, não. Aí eu falei assim... Alceu, eu também, rapaz. Pô, mas você dá mal força nesse grande encontro, nos cantorias. Eu digo... Ah, mas aí você está confundindo. Você mudou a operação. Eu não divido os palcos no grande encontro, eu somo. Boa! Você está falando como... Você está falando como um cara que faz a chamada, né? Junta tudo. É o cara que agrega, né? Como a gente gosta de falar. É, exatamente. O agregador, o agregador. Não, o cara que faz a divisão, né? Agora, Geraldo, nós estamos no finalzinho. Eu queria que você falasse dos projetos. A gente tem o Viola e Voz, que é a nova parceria com o Chico César. Você acabou de falar que você gosta de parcerias. Como é que pintou isso? E não rolou um show que vocês iam fazer juntos. Explica para a gente. Esse ano passado... É, a gente... No meu... Dentro do primeiro disco do Chico César, eu fiquei encantado com ele. Até porque ele também... O primeiro disco dele é de voz e violão. E ele tem um violão muito particular também. Especial, assim. É, muito legal. E além de ser um compositor e um letrista muito especial, é uma pessoa engajada nessa dimensão cultural que a gente vive, com muita consciência, com muita determinação. Então, termina tendo uma interação muito forte com ele nesse sentido. Então, ele é bem mais novo do que eu. É uma geração mais nova. Eu sempre falava assim... Poxa vida! Na música brasileira, ele teve alguns movimentos tão importantes como a bossa nova, o tropicalismo, e teve um movimento dos nordestinos, na década de 70, que não foi reconhecido por ele não ter um rótulo, não tem nome assim. Mas eu sei que faço parte desse movimento. Eu, Alceu, Fagner, Amelinha, Eba Ramalho, Belchior, os novos baianos, essa geração nova que fez um novo movimento da música brasileira em que, infelizmente, não teve nenhum rótulo assim. Não foi Bolsonaro, não foi tropicalismo. Poderia ser um movimento nordestino, porque tinha o pessoal do Ceará, vocês de Pernambuco, da Bahia, né? Poderia ser esse... É, mas o movimento nordestino não é um rótulo. É, não é um bom rótulo. Tem razão, tem razão. Não é um rótulo. Não é um rótulo. Foi assim, é o Huawei, Huawei, qualquer coisa assim. Mas não tem essa coisa. Mas mesmo assim, depois da Bossa Nova e depois do Rio e depois da gente, ficou um trecho muito forte, difícil. O Belchior falava que nossos ídolos ainda são os mesmos, né? É verdade. Porque a gente sempre voltava para Chico, para Caetano, para Gilberto Gil. Depois surgiu um pouco a gente que virou também alguns ídolos. Nós ficamos sendo ídolos de uma geração diferente, mas não teve esse movimento. Aí depois, nunca mais surgiu ninguém. Ficou com a gente mesmo, daqui para trás. Aí depois começou realmente, surgiu. Veio Lenine, veio Zé Cabaleiro, veio Chico Guedes, veio Chico César. Eu incluo Adriana Calcanho, que eu sempre coloco uma compositora muito importante também, de uma nova geração, Zé Lianunca. essas coisas. É verdade que hoje é tanta gente nova que eu também não sei mais, né? É muito... Ampliou até, se você possui. Eu aqui na rádio, eu tenho dificuldade também, Geraldo, que você está falando e você está me chamando a atenção. Mas a gente está falando de pessoas que deixaram as canções marcantes. Hoje em dia, tem um avalanche de coisa que não deixam a marca, assim, que não deixam... É que você fala assim do... Se você pensar em Chão de Giz, vai tocar daqui a mil anos. Se você pensar em Marana Tropicana, entendeu? Chega de saudade, entendeu? Se você falar... A gente vai saber que vai vir dia branco, você vai vir no Sérgio 30. Pois é, exato. Você tem que pensar... E o Chico, o seu parceiro novo, o Chico, também está deixando a sua marca, né? O Mama África... O Chico tem muitas canções. Mama África, aquelas coisas todas. Onde é dará para pensar em você. São canções que vão ficar também essas coisas. Viraram clássicos, como a gente chama aqui. Então, quer dizer, o Chico me identifiquei, não só me identifiquei, como eu tive a oportunidade de conviver com ele. Eu me lembro que até uma vez eu estava fazendo um show, uma turnê com o Abraham Maia na América, e o Chico acompanhava a gente, foi assistir nosso show, ficava com a gente lá. Só de... Aquele cara do lado ali, eu já achava maravilhoso, já conhecia a obra dele, o início da obra dele, já via aquele cara e, ao mesmo tempo, ele... se sentindo influenciado por mim, por nós. Então, foi uma coisa muito importante. Então, conviver com ele foi bom ao mesmo tempo porque eu sou eterno aprendiz. E ele dizia, mas, porra, fica impressionado que você fica querendo aprender. Eu digo, rapaz, pois é, a minha vida toda é assim. Eu sou um aprendiz eterno. Ainda estou aprendendo... Hoje em dia, eu fico querendo aprender até minhas músicas. Você tem que reaprender a sua... Não esqueça de continuar com as videoaulas, hein, Geraldo? Muito legal que você tem feito. Muito legal. Eu fiz esse ano, fiz mais duas. Eu vou fazer de novo. Muito legal. Bom, e que pintor de novidade? Dá para dar uma canja de uma novidade aí que vai pintar? Bom, o que o show... O show de Vox 3,2, foi adiado, né? Porque ia ser o ano passado. Foi adiado, talvez, depois da vacina, né? Estou na expectativa. Parece que já tem marcado esse show, parece que segundo semestre. Então, está marcado. Está marcado. Depois da vacina, aí eu vou lá ver. A gente já fez três músicas por causa dessa coisa aí. A gente já fez três músicas. Mas eu vou cantar uma que eu gosto muito. Não, essa que a gente fez na pandemia online-mente. 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 Você tem que ver. Gostei, gostei, gostei. Como é que chama? Como é que chama? Nem na rodoviária. Nem na rodoviária. Nem na rodoviária, hein? Meu taxinato estava lá. Eu achava que o taxinato estava lá, mas não estava. Nem na rodoviária Escolei um foguete pra ir Na ilha solitária Que separa seu beijo de mim Nessa sociedade A verdade parece mentir Mesmo assim, sem jeito Tenho amor no peito Amor por ti Mesmo assim, sem jeito Tenho amor no peito Amor por ti Não sei no seu planeta Não sei no seu planeta Se existe amor para dar Se amor e são cometas Que os amantes mal veem passar Não há saciedade Se quem chega e são cometas Se quem chega parece partir Tanto preconceito Tanto amor desfeito De amar assim Tanto preconceito Tanto amor desfeito De amar assim Eu já não sei Eu já não sei Se a vida é sonho Meu amor E o sonho é a ilusão E o sonho é a ilusão de tudo Você foi Bem na rodoviária Que legal Essa já é um sucesso Nem saiu ainda Já é um sucesso Essa música Linda Ela é fácil de assimilar Gostoso E você fez O Chico fez a letra Mais a letra Você mais a música Como é que foi? Ou todos os dois juntos? Eu fiz a música Eu fiz a música E chamei ele Já com a música pronta Toda a melodia pronta Aí ele tinha um pedaço assim Que ele se enganchava Aí ele colocava O que ele tinha pensado A primeira coisa Como eu sei pra ele Falei assim Vixe Já senti a primeira frase Será que você aprova? Eu digo Como é que é? Nem na rodoviária Aí eu Já tá Já tá Que ótimo Que delícia Geraldo Estamos no finalzinho Sabe aquelas entrevistas Que a gente não quer Que termine nunca? É o caso com você Pois é Graças a Deus É uma coisa muito boa mesmo Muito gostosa Parabéns pelo programa aí Isso Geraldo Pra gente entrar em contato Antes de a gente Dar um abraço final aqui A gente entrar em contato Como é que faz? Pra entrar em contato Do Geraldo Azevedo Tem um canal Que você responde Ou a sua assessoria Responde Que é mais fácil Como é que faz? Olha Eu tenho uma assessoria Que trabalha pra mim Mas tem a minha empresa www.geração.com.br É fácil Tem todas as informações lá Legal Ali entra em contato Os shows que vão rolar Do segundo semestre Depois da vacina Se tudo der certo E todo o material que você tem O Arraial de Geraldo Azevedo Vai ter carnaval? No Rio não vai ter carnaval mais, né? Não vai ter carnaval Não vai ter carnaval Fica por ano que vem Mas no dia 12 É 12 de fevereiro Vai ser lançado Onlinemente Onlinemente vai ser lançado Agora em fevereiro Tem um carnavalzinho De um show que eu fiz No Circo Boaduco Que foi gravado Que é o Arraial Não é o Arraial não Isso é frevo mesmo É frevo Eu trouxe uma vez O meu filme carnaval Para cá Então se não tiver o carnaval Tem um carnaval Onlinemente Como você disse Onlinemente Eu já peguei a sua frase Aqui e já estou usando Esse adverbo O adverbo O adverbo onlinemente Onlinemente Então onlinemente Eu quero deixar aqui Um abraço virtual para você Valeu meu velho Um prazer Conversar contigo E vamos tocar no final O single que foi lançado Em 2019 Que é o Paraíso Sem Lugar Paraíso Sem Lugar Paraíso Sem Lugar Música sua E do Fausto Nilo É isso? Isso Corrige aí E no final O princípio do prazer Que você gravou Durante a pandemia Que você fez uma live Dessa canção Durante a pandemia Ah, eu também não tinha gravado Não, hein? Então, está gravado Então vamos botar Paraíso Sem Lugar E o princípio do prazer Porque a gente está no paraíso E agora o princípio do prazer É depois da vacina Será que é isso mesmo? Estamos juntando aqui os cacos Para dar sentido as coisas O paraíso é o princípio do prazer É isso aí Valeu, então Ó, um abração Um abração, meu velho Fiquei com Deus aí Forte, saúde pra você Adorei o programa Eu também adorei te conhecer Online-mente Online-mente Depois da vacina A gente vai estar A gente vai estar presencialmente Presencialmente São os adverbios que estão rolando Valeu Um abração Tchau, até mais Tchau, meu irmão Valeu Ela e eu Nascemos de um olhar Que se esqueceu Entre os desejos Entre os desejos de outro olhar Ela revive tantas vezes A minha eterna atriz Esse papel fugaz De uma mulher que não me quis Ela e eu Sabemos que há um três E algo me diz E algo me diz Que ela não é feliz Nosso amor é um segredo Que ninguém sabe ler Eu não consigo compreender Que seu amor faz o que faz Pense Pense numa grande paixão Pra viver Pense numa grande razão Você Pense na milésima vez Que eu chorei Seu perfume no ar Todas de ciúme no imenso bar Pode ser Que a vida que ela quer Seja um céu Que nem existe mais Seja o féu da minha sede O brilho desse olhar Que esse sorriso Que esse sorriso Seja o mel E o paraíso Sem lugar Pense numa grande paixão Pra viver Pense numa grande razão Você Pense na milésima vez Que eu chorei Seu perfume no ar Todas de ciúme No imenso mar Então É Pense numa grande paixão E Pense numa grande paixão pra viver Pense numa grande razão, você Pense na milésima vez que eu chorei Seu perfume do ar Gotas de ciúme no imenso mar Pense numa grande paixão pra viver Pense numa grande razão, você Pense na milésima vez que eu chorei Seu perfume do ar Gotas de ciúme no imenso mar Ela e eu Juntos vamos esquecer Tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra rever Tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Pra iluminar a nossa paz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar as canções Deixa entrar o sol da manhã A cor do som Eu com você A cor do som eu com você Sou muito mais A cor do som eu com você Caricia as canções Caricia as canções Deixa entrar o sol da manhã A cor do som eu com você Sou muito mais Sou muito mais Sou muito mais no princípio do prazer Sonho que o tempo não desfaz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Que sejam felizes Que sejam felizes todos vocês E para sempre Amém